Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de linguística textual ou português 1, e hoje nós vamos falar sobre os recursos retóricos e estilísticos na produção e recepção do texto. Vamos lá, gente, para a gente entender a primeira coisa, vamos entender o que é retórica. A retórica é a técnica de convencer o interlocutor por meio da oratória ou outros meios de comunicação. Classicamente, o discurso no qual se aplica a retórica é verbal, mas há também o discurso escrito e o discurso visual. Bom, são muitos os recursos de retórica e estilísticos que intervêm no processo comunicativo. Valemo-nos deles não só para reforçar ou intensificar ou, de forma contrária, amenizar nossos enunciados, como também para provocar o interlocutor. As perguntas retóricas, por exemplo, são aquelas formuladas sem o objetivo de receber uma resposta exata, sem ter necessidade de uma resposta, mas apenas de causar um efeito retórico, impressionando ali o interlocutor, às vezes fazendo pensar. Por exemplo, como seria a vida do homem no mundo sem a possibilidade de comunicação? As provocações também alavancam ou estimulam a interlocução. Um exemplo de provocação no campo linguístico pode ser vinculado pela disjunção argumentativa, que a gente estudou isso em aulas passadas. Os segmentos textuais, eles são ligados ali pela palavra ou, que vai trazer uma alternância, porém, com um efeito de provocação. Então, por exemplo, eu posso utilizar assim, você precisa me pagar o que deve, ou você prefere que eu tome medidas drásticas. Então, esse ou aqui, ele não tá dando uma alternativa, né? Ele tá provocando ali aquela pessoa. Você precisa estudar para as provas, ou você prefere repetir de série, ou você prefere zerar a prova, sabe? Você traz ali, você bota aquele aluno para pensar, né? Aquela pessoa ali para pensar. Nesse tipo de disjunção, os enunciados são resultantes de dois atos de fala distintos, em que o segundo procura provocar o leitor ou ouvinte para levá-lo a modificar a sua opinião ou simplesmente a aceitar a opinião expressa pelo primeiro. Vamos entender, então, um pouco aqui do uso das repetições, né? Aquela, a repetição é um outro recurso retórico interessante, tá? E bastante apelativo. Então, por exemplo, aqui nesse texto publicitário, fundos de investimento Santander, fáceis de aplicar, fáceis de escolher, fáceis de consultar, é uma mão na roda. No texto publicitário, a repetição da forma fáceis de, tem o intuito de intensificar, tá? E serve também para argumentar a favor do banco, tá? Quando a gente utiliza, né? A repetição da mesma palavra ou grupo, a gente está chamando, na verdade, na mesma sentença, né? Na mesma frase, no início da frase, a gente chama de anáfora. Mas a anáfora, né? Aqui é uma figura de linguagem muito comum na música, nos discursos políticos e na literatura em geral. Então, por exemplo, aqui na canção do Milton Nascimento, o nome Maria Maria, né? Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Então, a gente traz de novo essa ideia, traz essa repetição do é preciso, é preciso. É importante a gente também conseguir e saber diferenciar a figura retórica, né? Da anáfora, da anáfora como figura retórica, da anáfora como linguística, da linguística textual, coisas que a gente já estudou também, tá? Porque a anáfora da linguística textual é um mecanismo de retomada, tá? Esse tipo de anáfora, ele trabalha ali, ele trata-se, né? Da coesão endofórica referencial, coesão endofórica referencial. Ou seja, faz parte do texto, do mesmo texto, e ele busca de forma, ele traz alguma informação que já foi dita, e por isso que é referencial. Por exemplo, aqui no nosso exemplo, a modelo viajou para a Holanda na manhã de sábado. Lá, cercada por seguranças, tirou fotos para uma campanha publicitária. Então, aqui, o lá, né? Esse adjunto adverbial aqui, né? Esse adverbo de lugar, traz a ideia de Holanda. Busca a palavra Holanda, tá? Nem sempre a repetição tem um efeito estilístico, né? Então, acaba que quando uma pessoa não sabe utilizar repetição, ou quando a pessoa tem um vocabulário muito pobre, quando a pessoa não lê, não se informa, isso, e ela utiliza muitas vezes a mesma palavra, acaba tendo um prejuízo para a coesão textual. Então, a gente vai ter um exemplo aqui, de quando alguém escreveu esse texto repetindo cinco vezes a mesma palavra, e depois passando ali por uma reformulação, retirando essas repetições. Vejamos. Olha quantas vezes, é cansativo ler isso aqui. Agora, quando a gente reformula, olha como é que pode ficar. Muitas pessoas têm preferido comprar CDs pela internet. As lojas virtuais oferecem um catálogo com a lista dos mais vendidos, e os clientes escolhem os que desejam, sem pagar mais pelos CDs, já que o frete geralmente é grátis. Olha só, utilizou duas vezes, estava bem distante um do outro, então a gente consegue ter uma certa fluidez na hora da leitura, tá? Vamos, então, ver aqui algumas figuras de estilo, né? Como a hipérbole, a antítese e o quiasmo. As figuras de estilo ou figuras de linguagem, também conhecidas como figuras retóricas, constituem formas elaboradas de exprimir o pensamento para torná-lo mais comovente, mais original, mais incisivo. Dentre elas, a gente, as professoras aqui, né? Destacaram a hipérbole, a antítese e o quiasmo, que seria o jogo de palavras. A hipérbole ocorre quando se intensifica ou exagera, o que, na verdade, é mais atenuado. Por exemplo, chorei um rio de lágrimas, quer dizer, ah, chorei muito, mas ninguém chora um rio de lágrimas, né? Eu já repeti essa matéria milhões de vezes, milhões de vezes, e, na verdade, não. Às vezes, você repetiu duas, três vezes só. Então, uma hipérbole, tá? Existem pessoas hiperbólicas, né? Pessoas exageradas, digamos assim. Então, a hipérbole, ela é um recurso muito utilizado na linguagem da publicidade, tá? E com o objetivo de enaltecer, aumentar as qualidades do produto, chamar a atenção. Então, por exemplo, perdão, por exemplo, mais uma mega fusão do mundo dos negócios, mega fusão. Duas, sua casa e o seu escritório, né? Então, assim, mega fusão. E aí? Não é nada muito grande, mas eles colocam uma mega fusão. Então, vai levar a garantidona, a garantidaça, a garantidésima, sabe? Esse efeito aqui de chamar a atenção, de aumentar a qualidade de um produto. É muito comum na publicidade. A antítese é a aproximação dos contrários, né? Ou seja, opõe-se, numa mesma frase, pensamentos e ideias de sentido contrário. Eles vivem uma relação de amor e ódio. Existem muitas músicas, né? Que a gente percebe que tem essa relação de antítese, antitética, né? E o quiasme é um jogo de palavras, né? Consiste, então, na disposição cruzada, na disposição cruzada, na ordem das palavras simétricas de duas frases, de modo que formem uma antítese ou um paralelo. Percebam. Olha aqui. Vamos direto ao ponto. E zumbia, e voava, e voava, e zumbia. Olha como é que fica. Zumbia, voava, voava, zumbia. Percebe que faz isso aqui, ó. E zumbia, e voava. Zumbia, e voava, e voava, e zumbia. Faz essa conexão aqui, tá? Bom, gente, vamos lá. Dando sequência aqui, dando sequência. Vamos falar do plano sonoro como recurso estilístico. A comunicação se faz por meio de textos constituídos de palavras em que cada palavra comporta um plano de expressão e um plano de conteúdo. Os conteúdos vão se manifestar por meio de cadeias sonoras. Muitas vezes, esses elementos sonoros são organizados de modo não só a cumprir a sua missão de expressar os conteúdos, mas também de modo a contribuir com a sua disposição e organização para reforçar ou recriar os elementos significativos. Isso ocorre com frequência na linguagem poética, tá? E aqui as professoras trouxeram um exemplo do poema Trem de Ferro, do Manuel Bandeira, onde elas falam que dá para entender melhor a articulação do plano sonoro com o plano do conteúdo. Então, ela fala aqui, ó. Café com pão. Café com pão. Café com pão. De novo, ó. Café com pão. Café com pão. Café com pão. Virgem Maria. Que foi isso, maquinista? Percebe que esse café com pão, café com pão, café com pão parece ali quando o trem está partindo, quando o trem está andando ali. E, aparentemente, esse Virgem Maria, que foi isso, maquinista, pode ser na hora que ele solta um apito. Vocês que são inscritos no meu canal, que já assistiram vários vídeos aqui, sabem que toda hora passa um trem aqui perto de casa. Então, você já conhece a buzina de um trem, tá? Muito especificamente. Os recursos... Deixa eu ver aqui onde eu estava. Aqui eu expliquei essa parte. O material fônico se coloca, então, a serviço do plano do conteúdo, enfatizando esse conteúdo e recriando por meio de deslizamentos de sentido. Os recursos fônicos mais explorados são o ritmo, a rima, as aliterações, é importante a gente não confundir a aliteração com o jogo de palavras, e as onomatopeias. O ritmo. O ritmo é resultado de três fatores, a métrica, a cadência e o refrão. A métrica é a medida do verso, ou seja, a contagem das sílabas de um verso. Os versos regulares têm de uma a doze sílabas, com acentos dispostos regularmente. Mas o que cria realmente o efeito do ritmo é, sobretudo, a alternância entre sílaba forte e sílaba fraca, ou seja, sílaba tônica e sílaba átona. Então, vamos ver aqui uma estrofe da poesia Cantigas Praianas, de Vicente de Carvalho. Ouves acaso quando entardece... Vou ler de novo. Ouves acaso quando entardece, Vago murmuro que vem do mar, Vago murmuro que mais parece, Voz de uma prece morrendo no ar. Então, aqui, a gente consegue também perceber, sentir aqui a cadência. O que seria essa cadência? É o agradável efeito de produzir ali esses sonhos harmônicos, esse efeito eufônico, resultante da distribuição de sílabas no verso. Em todos os tipos de versos, há acentos que caem obrigatoriamente em determinada sílaba. Eles caem. Esses acentos vão ser pontuais em algumas sílabas. No caso aqui desse poema, dessa poesia, essa cadência vai acontecer na quarta sílaba e na nona sílaba. Então, vou marcar aqui com uma outra... Eu consigo marcar? Consigo. Vou marcar com uma outra corzinha. Vou pegar aqui o azul. Ouves acaso quando entardece. Aqui está aqui, na quarta e na nona. Murmúrio na quarta do mar. Na nona. Murmúrio parece. Na nona. Voz de uma prece morrendo no ar. E esse no ar aqui acaba fazendo ali uma ligação. Então, conta como uma única sílaba. Então, aqui. Eu deixei separado como está a separação silábica. E a gente percebe. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Uma e por aí vai. Na verdade, dez não. Porque para aqui. Sempre para de contar aqui. Para de contar na nona aqui, no caso. Então, eu deixei marcadinho aqui para vocês também. Para facilitar o entendimento aqui de vocês. A gente pode observar também, nesse verso e análise, a repetição da expressão vago murmúrio. Essa é em estruturas paralelas, né? Que vai contribuir para a organização rítmica do enunciado. E, falando em repetição, nós vamos falar, então, sobre o refrão, que é um elemento importante do plano sonoro. O refrão é um conjunto de versos que se repetem ao longo do poema, contribuindo para assinalar determinados trechos significativos do poema. O refrão a gente também tem na música, por exemplo. Eu não vou ler esse texto todo aqui, do Alfonso de Guimarães. Depois vocês leem com mais calma, mas eu vou marcar apenas o refrão, que é... E o sino canta em lúgubres, responsos, pobre Afonsos, pobre Afonsos. E aí, aqui de novo. E o sino clama em lúgubres, lúgubres, responsos, pobre Afonsos, pobre Afonsos. E mais aqui, e o sino chora em lúgubres, responsos, pobre Afonsos, pobre Afonsos. Então, a gente percebe aqui a utilização do refrão. Nesse poema, a gente percebe a passagem de um dia completo. Ele começa aqui falando, fala da aurora, aí depois ele vai falar da parte da tarde. Cadê? Onde está a parte da tarde? Deixa eu achar a parte da tarde. A tarde esquivava, tal, tal, tal. Depois ele fala alguma coisa sobre a noite. E aí a gente percebe, então, o ciclo de um dia, né? A aurora, dia, anoitecer, noite fechada. Então, aqui o eu lírico, ele descreve os seus estados de alma, né? Usando a musicalidade no meio de ações do sino que expressam seus sentimentos e sua ânsia de espiritualidade. Então, ao longo desse poema, né? No refrão, e o sino canta em lúgubres, responsos, pobre Afonsos, pobre Afonsos. Insistentemente marcado pelas ações do sino, vão traduzir, então, a angústia íntima do poeta à medida que o dia passa. Então, é isso aqui que a gente precisa perceber, seria numa análise literária, tá? Mas a gente, trabalhando aqui, a gente se liga na parte do refrão, ok? Vamos falar das rimas. As rimas são as coincidências, né? De sons, das sílabas finais, de dois ou mais versos. Então, a gente já viu isso em outras aulas também, mas aqui a gente vai trazer mais uma vez, que é quanto à sua disposição, as rimas podem ser alternadas ou cruzadas. Por exemplo, quando eu fico nessa estrutura, AB, AB. Então, esse alternado, AB, AB. Então, por exemplo, suave, passado, ave, magoado. Então, esse é o final aqui que eu tenho. Suave, passado, ave, magoado. AB, AB. Ave, ado, ave, ado. Tá? AB, AB. Ficou meio esquisito isso, né? Mas tudo bem, vamos lá. Dá sequência aqui. Opostas ou interpoladas. AB, BA. AB, BA. Despertada, dezenas. Apenas, madrugada. Ada, enas, enas, ada. AB, BA. Essas são as opostas ou interpoladas. Nós temos também as paralelas ou emparelhadas. AA, BB, CC. Poente, calmamente, inteiro, cinzeiro, lindo, sorrindo. Ente, ente, iro, eiro, eiro, indo, indo. Ente, ente, eiro, eiro, indo, indo. AA, BB e CC. E a gente tem a mista, né? Que pode ser A, C, A, B, C, B. E aí vai dando essa sequência aí. Aqui elas mostraram apenas três, mas a gente pode ter a mista também. A literação, gente. A literação é a repetição de sons idênticos ou semelhantes no início de várias palavras de uma frase ou verso. Então, o leitor, ele precisa inferir qual o seu valor para o significado global do enunciado. Então, a gente pode perceber aqui, nessa poesia de Cruz e Sousa, de violões que choram, né? Vozes veladas, viludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes, dos ventos vivas, vãs vulcanizadas. Então, a gente tem V, 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 V. A gente não fica difícil da gente perceber, então, a repetição da consoante V, que vai sugerir ali o som das cordas do violão. Quando a gente está lendo uma poesia, eu sempre lembro isso de um outro professor, que ele fala que a gente precisa ler com calma, né? Não do jeito que eu li aqui para vocês. Seria vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes, dos ventos vivas, vãs vulcanizadas. Então, eu teria esse V, 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 V do som da letra V, tá? E a onomatopeia, que a gente conhece muito, a gente usa o tempo todo, a onomatopeia vai sugerir ali o som de uma palavra que representa, né? Por exemplo, o som lembra o que a palavra significa. Então, por exemplo, blim, 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 quer dizer, uma campainha, né? Quando eu posso falar pê, pê, ou deixa eu pensar aqui uma outra coisa, tic-tac, tic-tac, que seria ali o barulho do relógio. Existem várias onomatopeias, várias onomatopeias, tá? Então, a gente trabalha com isso também em alguns textos, principalmente em quadrinhos e etc. Ok? Tem um exercício aqui para a gente conseguir classificar, né? Então, por exemplo, Philips dá o tom em matéria de som. Aqui a gente tem uma rima, né? Tom, som, tom, som. A forma muda, a essência fica. Aqui a gente tem o ritmo, né? A forma muda, a essência fica. Venha, veja, viva. Vê, vê, vê. A gente tem aqui, então, uma aliteração. E aqui a gente tem, ó, promoção. Clique da copa. Você vai gostar tanto que vai tirar todas as fotos assim. Ele está falando de fotografia. Então, clique, tá? Ele está falando do barulhinho da máquina, uma onomatopeia. É igual o vaptifupti, fila, só para elogios. Aqui também é uma onomatopeia, tá? Aqui é uma onomatopeia, tipo, papum, papum, rapidinho, tá? Vai significar isso. E um texto não é a soma aleatória de letras, sílabas e palavras. Nós também podemos produzir sentido com a repetição de uma simples letra, com a disposição gráfica das palavras na folha de papel, com o arranjo entre palavras. Como aqui no poema de Augusto de Campos, né? Onde ele mostra que todo luxo acaba virando lixo, ou que pode ter luxo no lixo. Enfim, existem vários contextos para esse texto aqui. A gente percebe que toda palavra, que todo o texto, né? As letras são formadas pela palavra luxo e a junção das letras aqui forma a palavra lixo. Bom, os recursos estilísticos e os elementos dos planos sonoros são fatores de grande importância na produção de texto, tá? De qualquer texto. Pois contribuem para reforçar ou realçar o conteúdo significativo da mensagem. E isso porque a apreensão do sentido global de um texto não se dá apenas no nível de compreensão do conteúdo significativo dos vocábulos. O sentido, ele vai estar completo, ele vai ser completado, né? Não só por meio da percepção dos implícitos, mas também pelos efeitos de sentido obtidos no plano sonoro das palavras. Tais recursos estilísticos são muito utilizados, muito utilizados na linguagem poética, nas músicas e na linguagem publicitária. A gente percebe muito esse uso atualmente, principalmente nas músicas, né? Principalmente nas músicas da MPB. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Clica aí no gostei, compartilha esse vídeo. Um beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau!